Mano, hoje iremos começar uma série multiplayer com modpack com mais de 20 youtubers galera Então bora pro vídeo, que o vídeo tá muito massa galera E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje galera, mano, hoje iremos começar uma série multiplayer com modpack com mais de 20 youtubers galera Então bora pro vídeo, que o vídeo tá muito massa galera E mano, já vou começar aqui falando pra vocês Eu acabei de entrar no servidor, tem essa daqui ó, que eu não sei o que que é Tá open, é... tá escrito em inglês, eu não quero fazer a mínima... não vou ler O que que é isso? Tá, materiais Não vou ler também Deixa eu ver Ah, e não vou ler também, meu irmão Ó, galera, vou tá mostrando aqui pra vocês então, mano, a lista de mods, ó Como vocês podem ver Mano, tem muito mod, mano, tem muito mod E eu não conheço, mano, mod pra quem me conhece Cara, vai ser a primeira vez que eu vou tá jogando modpack assim praticamente na minha vida Eu só conheço o Pixelmon Então eu não conheço nada de modpack galera E nessa série eu vou precisar muito da ajuda de vocês galera Eu vou precisar muito, muito da ajuda de vocês Então pra quem entende de modpack galera Mano, ó na humilda, mano, vocês vão ter que me ajudar muito galera Pô, mas tem um mod aqui muito legal Que eu quero explorar muito ele Que é o Twilight e o Aether, galera Eu quero explorar muito o mundo do Aether e o Twilight Que eu acho, tipo, muito, muito, muito top mesmo Esse daqui é Power Gen? Não Mas esse daqui é massa, hein, galera Ó Cara, tem muito minério, mano Sério, essa série promete, galera Cara, e antes de tudo, galera Calma aí que eu já falo isso daqui pra vocês, velho Qual é esse? Não sei se é Construct Armor Tá, de armadura a gente já viu que tem um monte de armadura, mano Nossa, é muita armadura Cara, é muita coisa boa, mano Mano, é muito mod pra explorar, galera Então, mano, essa série promete muito, tá ligado? Então eu conto com o apoio de vocês e ajuda Se você estiver apoiando, deixa o like Comenta aí algo pra mim fazer aqui, mano Algo que eu possa fazer E, cara, o que que eu vou tentar fazer? Cara, eu sou crazy, mano Então eu vou tentar deixar essa série o mais doida possível E o mais divertido, tá ligado? Tá, eu sei que tem o Twilight em Floreste aqui Como vocês podem estar vendo, não Tá, eu não tô achando aqui os bichos dos Twilight Mas eu sei que tem o Twilight Eu não sei escrever, galera Porque eu sou muito burro, mano É, eu sou burro, então eu não vou saber escrever Mas eu sei que tem, tá? Antes de tudo, mano Eu quero agradecer ao Alzinho, beleza? Porque se não fosse o Alzinho Ele não ia ter colocado eu nessa série Então eu tô nessa série graças ao Alzinho Então, Alzinho, se você estiver assistindo aí, mano Um abraço aí, cara Vou tá deixando o canal dele aí na descrição, galera Também vai tá no comentário fixado Junto com todos os participantes Vai tá aí na descrição E o comentário vai tá fixado do canal do Alzinho Do primeiro comentário Então passa lá, mano Agradece lá o Alzinho Que se não fosse ele Crazy não ia tá nessa série, galera Então bora lá, mano É... Vamos começar aqui, galera Que eu não sei nada Tá muito escuro Por conta das minhas shaders, mano E o que que eu vou fazer, cara? Eu vou tentar minerar, mano E ficar no mínimo Nossa, tá muito escuro, galera E ficar no mínimo Um full ferro, cara Nossa, isso aqui já tem... Nossa, tá muito escuro, galera Tá muito escuro Eu não tô enxergando nada Nossa, eu tô logo quebrando as árvores daqui Mano, nem sei se pode quebrar as árvores daqui, galera Mas eu não tô nem aí, cara Eu vou quebrar mesmo, tá ligado? Não tô nem aí Porque, mano Eu já falei que eu sou crazy, né, galera? Então vamos deixar essa parada aqui Da hora, mano Vai ficar... Mano, vai ficar de verdade, mano Com a gente nessa série aqui, velho Vai ficar... Mano Vai ficar muito de verdade Cara, como eu falei, mano Eu não conheço nenhum mod, galera Eu não conheço nada, 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 mano Então eu vou precisar muito da explicação de vocês Que manja, cara Porque, tipo Todo mundo sabe aqui Que eu sou um peruca aqui, tá ligado? Eu sou um peruca No quesito modpack Eu não entendo nada Porém eu vou me esforçar Se vocês apoiam essa série, tá ligado? Eu vou tentar lançar uma vez por semana E eu vou me esforçar, galera Pra... É... Aprender sobre todos os mods, mano Tipo, aí vai ficar bem top mesmo E vocês vão gostar da paradinha, tá ligado? Porque... Mano, se eu aprender pelo menos Metade dos mods, galera A gente já consegue fazer uma série gigante E explorando E se vocês quiserem também, galera Eu consigo fazer umas lives lá no site roxo, mano Jogando, minerando, explorando E eu posso até transformar as lives em vídeo, mano Então se você não segue ainda lá no site roxo Segue aí, galera Tá aí na tela mostrando agora pra vocês, mano E, cara Tá muito escuro por conta dos meus shaders, mano E, galera, mano Uma coisa que eu tô muito feliz É que tem vários youtubers, mano Que eu admiro o trabalho Que eu curto assistir, tá ligado? Participando dessa série, velho Então, tipo Vai ser algo bem legal pra mim, mano Vai ser algo bem legal pra mim Turmar, fazer mais amizades E tentar, né, mano? Crase não vai mais ficar sozinho, brother Crase com amigos agora É, então vamos tentar fazer umas amizades com outros youtubers, galera Eu sempre me senti meio sozinho assim No quesito Amizade com outros youtubers, mano Eu sempre me senti bem sozinho E agora pode ser uma oportunidade de eu fazer amizades, galera Pode ser uma oportunidade de eu fazer uns amigos, mano Ó, crazy fof, galera Tá, vamos fazer assim Que agora o que eu faço? Coloco a tocha aqui na minha mão E já ilumina quando eu for andando, viu? Por quê? Porque ilumina, cara Tem que iluminar Tá, tem aqui uns blocos muito doidos, cara E eu não sei por que esses blocos é assim, mano Cara, na real eu não manjo nada O que que eu vou fazer, véi? Eu não sei se eu vou minerar, mano Acho que eu vou dar um fora daqui O que que eu achei? Balshitior Beleza, achamos uma balshit aqui, mano Cara, eu não sei nada que tá acontecendo aqui, véi Meu Deus Eu queria ver os mobs daqui, tá ligado? Eu queria ver os mobs, mano Eu queria ver se tinha uns mobs bons aqui, véi Tá, aqui eu já peguei aqui uns carvão Então eu tenho que pegar alimento, galera Assim que eu pegar alimento vai ficar muito GG, né, mano? Mano, eu tava indo minerar sem alimento algum, galera Aí não dá, né, galera? Aí não dá Beleza Mano, e essa versão é logo a 1.12.2, galera Aí que eu manjo menos ainda, véi Tá, vamos me jogar na floresta Beleza, galera Eu achei alguma coisa aqui, mano Cês tão ligado que eu sou de Osasco, né, galera? Cês tão ligado que eu sou de Osasco, né, irmão? Então, né? Será que eu posso pegar aqui emprestado Pra nunca mais devolver? Porque Osasco vive Mas o cara não tem Eu só queria comida, mano O cara fez um sistema de redstone aqui E não tem comida, galera Não, eu não quero minerar, né, galera? Pô, mano Vou morrer de fome, irmão Vou morrer de fome, véi Galera, deu uma andadinha aqui, mano Já até ficou de dia, véi Pô, mano Não tem mob aqui, véi Que que eu vou fazer da minha vida, mano? Não tem... Oh, é cenoura? É cenoura? É cenoura? Dá pra comer? Não, não come? Vixe, achei que dava pra comer, tropa Vixe, aí amassou, hein, mano Caraca, moleque Caramba, mano Aí morreu, galera Aí amassou a placa, véi Vixe, aí deu muito ruim, galera Meu Deus do céu Pô, aqui tem o mod do movimento, é? Ah, não, tem não É o meu shaders, galera Pô, e eu tô com shadersão massa, hein, galera Se vocês quiserem, mano Que eu continue com shaders aqui E eu continue jogando Ih, rapaz Olha isso aqui Vixe, logo o Mago Ness aqui, véi Nossa O Mago Ness me bugou Nossa, lá O Magão aqui, cara Vixe, louco O Magão tá amassando aqui, véi Vixe, rapaz Olha o Mago Vixe, ele amassou, mano Nossa, Magão Nossa, Magão Você tá metendo louco, hein, Magão Nossa Olha, miserável Não Não, Mago O Mago aqui tá amassando aqui, véi Véi, meu Deus Olha esse Mago, véi Ele vai matar Ah, eu vou morrer, galera Eu vou morrer, galera Vou voltar e o Mago estiver me amassando ainda Você roubou meus itens Cachorro Ai, merda Nossa, velho O Mago vai me matar, mano Não mata eu, não, véi Ai Não é porque Ah, velho Por que ele fez isso? Por que ele fez isso, cara? Poxa Poxa, eu sou tão bonzinho, mano O Mago me matou, velho Ah, eu não gostei, galera Eu não gostei, velho O Mago me matou, mano Ah, cara Velho, eu tô me sentindo primata aqui, galera Eu juro, tô me sentindo muito primata aqui, galera Mas é isso aí, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem no botão de gostei Compartilha pros seus amigos aí, galera Pro canal chegar a 5 mil E se você bota a fé nessa série E quer que eu grava mais vezes, mano Quer que eu explore aqui o modpack Mano, comenta aí nos comentários, né, mano Porque não tem outro lugar pra comentar Comenta aí que eu vou estar respondendo a todo mundo Deixando o coração Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela Então tamo junto, galera Muito obrigado mesmo Quem quiser falar comigo Me chama no Discord E entra lá no nosso grupo do Discord Tamo com quase mil players Então tamo junto, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui, até a próxima Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho